E olha, em meio a essa pandemia de coronavírus, as autoridades de saúde fazem um alerta. A caderneta de vacinação tem que continuar sendo atualizada. E não só para as crianças. Muitas vacinas são essenciais na fase adulta também. Só que, nessa época, as vacinas têm ficado de lado. E o medo de contrair o coronavírus é apontado como um dos motivos. As pessoas não têm ido aos postos. Em Marília, a Secretaria de Saúde faz um apelo. A Deise é funcionária pública. Ela trabalha no setor administrativo da Secretaria de Saúde. Junto com a filha pequena que tem asma e com o marido hipertenso, veio tomar a vacina contra a gripe e aproveitou para atualizar a carteira, que estava atrasada. Foi tranquilo. A vacina não dói. De boa, é melhor tomar, passar por essa picadinha e ficar livre, pelo menos, da gripe. A minha filha tem asma e o meu marido é hipertenso. É do grupo de risco, de crônico. No meu caso, estava faltando uma e umas duas aí eu tive que pôr em dia. Desde o começo do ano, o índice de vacinação tem ficado abaixo do esperado. De janeiro a abril deste ano, a queda no índice de vacinação foi de 12,51%, em comparação com o mesmo período do ano passado. O problema se agravou entre os dias 24 de março e 15 de abril, quando a queda registrada chegou a 57%. Normas de proteção determinadas pelo Ministério da Saúde e o medo de contaminação pela Covid-19 são apontados como os motivos para essa queda. Quando, dia 23 de março, nós tivemos uma resolução do Ministério da Saúde orientando, prorrogar as vacinas de rotina para que evite aglomeração nas unidades de saúde. Visto que, nesse período, eram os idosos que estavam recebendo a vacina da influência. E como é um grupo de risco, o Ministério da Saúde optou, o Ministro da Saúde, para poder não evitar aglomerações e ter contato de crianças com os idosos. Então, assim, prevenindo, né, diminuindo o risco de transmissão da doença. A queda na vacinação, por exemplo, da polio preocupa. O índice ficou em 77%, quando a expectativa era vacinar 99,9% do público-alvo. A meningite, tríplice viral que protege contra o sarampo, também ficaram abaixo de 80%. Agora, os profissionais da saúde correm para evitar um problema maior no médio e longo prazo, com o surgimento de surtos de outras doenças em plena pandemia. Depois que iniciou essas vacinas, né, que o Programa Nacional de Imunização, ele desenvolveu essas ações de vacina, implementou vacinas importantes no calendário, nós tivemos uma redução muito drástica, uma redução drástica nessas doenças, né, nessas internações. Então, assim, isso é muito importante. Então, as unidades assintomáticas, elas estão preparadas para estar recebendo essa população, respeitando a distanciamento da população, né, as equipes estão preparadas para estar recebendo essas crianças, para fazer uma vacinação segura. A boa notícia é que, no caso da vacina da gripe, a cobertura chegou a 100% nos idosos, mesmo índice nos profissionais da saúde, mas o pessoal das comorbidades, com diabetes, pressão alta ou outras doenças de base, deixaram a desejar. Somente 44% foram atrás da vacina. Nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde promove mais um drive-thru de vacinação contra o vírus influenza. Ele vai acontecer na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, ao lado do bosque municipal. Deverão comparecer para a vacinação pessoas com idades entre 55 e 59 anos, além dos professores. Mas quem quiser atualizar a carteira vacinal, também pode vir no drive-thru. Nesse período, nós estamos num período sazional de algumas doenças. Então, nós temos as sazionalidades da meningo, das pneumonia, do sarampo. Então, é super importante esses pais estarem comparecendo nas unidades que são assintomáticas, que estão atendendo a população para fazer a vacinação. Tudo para evitar a disseminação de outras doenças, no momento em que o sistema de saúde já está sobrecarregado.